E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Romulo, bem-vindos a mais um vídeo do desenvolvimento do nosso jogo Ki. Dando continuidade a animação do nosso personagem, na aula passada eu fiz ele andando e nesta aula eu farei ele pulando. Nosso personagem vai ter a animação saltando para frente, saltando na vertical e caindo para frente e caindo totalmente na vertical. São animações que nós faremos diferentes para ficar uma animação mais bonita. Eu também vou mostrar que eu acrescentei um tom em cada uma das cores do nosso personagem, porque eu criei todo o personagem ali utilizando apenas dois tons. Para a causa foi dois tons, foi mais claro, mais escuro, a camisa, todo o personagem. Eu acrescentei mais um tom porque eu vi que estava precisando para fazer a animação dele ficar muito mais bonito, acrescentando mais um tom. Beleza? Então bora lá! Muito bem pessoal, como eu falei, eu acrescentei um tom em cada uma das cores que eu utilizei para criar o nosso personagem. Como por exemplo, no lado esquerdo aqui eu até coloquei a paletra que eu utilizei na criação desse novo tom e do lado direito é o nosso personagem anteriormente. Vejam que ficou muito mais bonito esse tom e eu também ajustei os outros tons que nós estávamos utilizando e vejam que ficou muito mais bonito do que esse personagem aqui agora. Vamos começar aqui mostrando para vocês como eu ajustei e onde eu inseri esse novo tom. Por exemplo, a camisa do nosso personagem. Repara que esse tom que eu utilizei, olha aqui a numeração de cada uma das cores, olha esse outro aqui. Repara que eu puxei mais para o azul, como ele é o tom mais escuro, é importante que sempre que mais escuro ele puxa mais para o azul. Então eu puxei ele um pouco mais para o azul, você percebe que ele ficou muito mais bonito. O tom da camisa eu mantive e eu acrescentei esse tom mais claro aqui. Por quê? Por causa da nossa tocha e isso auxilia na hora de fazer a iluminação, fica muito mais bonito. Lembre-se que eu falei que quanto mais tons você coloca no desenho do seu personagem, mais complexo ele fica. É mais demorado, mas também ele fica muito mais bonito. A mesma coisa eu fiz para o cabelo dele. Eu escureci um pouco mais a parte que é escura, está vendo aqui, que era bem mais claro. E eu acrescentei esse tom aqui entre essa franja mais clara e a parte aqui da cabeça mais escura. Acrescentei esse tom aqui, ficou mais bonito. Da pele do nosso personagem, eu também modifiquei. Reparam que esse daqui é o tom que eu alterei. Olha aqui a numeração dele. Olha do nosso personagem interior. Reparam aqui, o fato de eu ter reduzido esses dois aqui de cima, de tabela eu aumentei o tom de azul. Entendeu? Reparam que a distância do tom de azul entre esses outros aqui é menor do que esse outro aqui. Ou seja, ainda que eu reduzi esses dois de cima, o tom de azul foi aumentado. Ficou bem mais bonito, ficou bem mais nítido que essa diferença. Acrescentei um tom intermediário. Tem esse tom aqui mais claro, tem esse tom aqui mais escuro e tem esse outro que é um tom mais intermediário que eu utilizei para colocar aqui no rosto do nosso personagem e para iluminar aqui o braço dele, onde está próximo da tocha. A calça do personagem, que foi uma das mudanças mais nítidas também. A parte mais escura da calça, vocês podem ver que teve uma grande diferença. Esse tom aqui da calça puxou bem mais para o azul do que esse outro. Olha só, um novo tom. Eu puxei mais para o azul e diminuí esses dois aqui. Ah, Ron, mas a numeração aqui mudou pouco. Lembra que eu falei que, ainda que você mude um pouco aqui, traz uma grande diferença na hora do seu desenho. A diferença de tons. Eu acrescentei um tom mais claro, que é esse daqui, para auxiliar na iluminação, que ficou bem mais bonito. E nas botas do nosso personagem também eu diferenciei. Eu coloquei o tom mais escuro de cá. Eu peguei esse tom médio e coloquei na outra bota, criei um tom mais claro e coloquei uma iluminação aqui, já que a fonte de luz, que é essa tocha, está iluminando. Então, eu deixei o tom mais claro de cá. Não só na bota, mas em todo o personagem. Você pode perceber que como a fonte de luz está aqui, as cores mais claras na camisa estão sempre desse lado. Está vendo aqui, a camisa, a calça, esse lado da perna, esse lado da perna também, isso é importante. Na tocha também, eu criei um tom mais claro, um tom médio e um tom mais escuro. Fiz dessa maneira também. A nossa tocha, eu também diferenciei um pouco ela. Antes ela ficava nessa mesma animação, mexendo apenas a parte de cima e saindo algumas faíscas. Eu mudei um pouco para trazer para o fogo ele ficar mais vivo. Então, eu vou mostrar para vocês agora como ficou. Vou dar um play aqui, dar uma olhada como ficou a animação dele completa com as cores ajustadas. Ficou bem mais bonito, não é mesmo? Não só a tocha que ficou mais viva, um fogo mais vivo, mas também as cores auxiliaram bastante no nosso personagem. Reparem que a iluminação eu não mantive em todos os frames, em todos os quadros. Eu fiz uma espécie como se o fogo estivesse aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. E esse efeito, dá para parecer isso porque eu fui aumentando a iluminação e diminuindo em alguns frames chaves. Por exemplo, primeiro frame aqui. Esse daqui é a iluminação padrão. No segundo, eu diminuí um pouco. Está vendo aqui? Eu diminuí. No terceiro, eu voltei para a quantidade que estava antes. Repara na camisa aqui que é o mesmo desenho. E no quarto, eu aumentei bastante. E aí trouxe um resultado bem bacana para a gente. Olha aí. Agora vamos pegar o nosso personagem andando. Eu também fiz essas alterações nele. Bom, está aqui o nosso personagem andando. Acrescentei todos os sons nele. E também deu uma melhorada na nossa tocha. Olha só como ele ficou. Bem mais bonito, né? Vamos lá. Alguns detalhes importantes que eu utilizei nessa corrida. Eu não vou falar a mesma coisa, a mesma técnica que eu utilizei quando eu expliquei com o personagem parado. Mas só algumas coisas diferentes aqui. Como o nosso personagem, ele andando aqui, ele vai estar um pouco de lado. Então, essa perna que está no fundo, ela sempre vai ter os tons mais escuros. Repara que aqui eu utilizei só o tom escuro. Mas, quando ela troca de posição, que começa aqui, eu pego esse tom aqui da calça, que é esse daqui, que é o primeiro tom mais claro depois desse mais escuro. E eu utilizo aqui para criar essa impressão que a perna está chegando mais próximo da tocha. Então, ele vai começar a iluminar aqui essa parte aqui do joelho do personagem. Mas somente aqui. É importante manter essa perna mais escura para ainda dar a impressão que ele está de lado. e a perna direita é essa daqui, entendeu? Nesse sentido, nessa orientação que o personagem está correndo. Mantive esse padrão para manter os movimentos do personagem. Beleza? Agora vamos ao nosso personagem pulando. Eu criei quatro animações. Cada animação, eu utilizei quatro frames. Na verdade, dele subindo, eu utilizei quatro. E ele caindo, eu utilizei apenas três. Essa primeira, que eu vou mostrar para vocês, é ele saltando para frente. É quando o personagem aperta o botão que pula, o personagem sobe, e aí você aperta para frente, ele vai um pouco para frente, saltando. Então, repara aqui. O desenho do personagem é o mesmo. A única coisa que muda é a iluminação dele, a tocha e o cabelo. E é claro, eu fiz questão de fazer o movimento aqui da camisa, está vendo? O que começa é pequeno, aumenta, para dar a impressão que o vento está batendo. E dá um sentido que realmente o personagem está subindo e indo para frente. A direção do fogo também mostra isso, que ele está subindo e indo para a direita. Nessa orientação aqui. Fiz aquele mesmo esquema de fazer a iluminação diminuindo e aumentando no corpo por causa da tocha. Olha aqui. A iluminação está aqui. Agora ela diminui. Depois ela volta como ela estava antes, que é a mesma do primeiro quadro, está vendo? Muda apenas aqui o desenho, mas aqui é um efeito de vento, né? Mas a iluminação está a mesma. E aí no quarto ele aumenta bastante. Depois o primeiro ele volta. Aí dá esse sentido que está aumentando e diminuindo. Aumentando e diminuindo. Depois eu criei o nosso personagem subindo verticalmente. Deixa eu habilitar aqui as camadas para vocês verem. Deixa eu apagar essas anteriores aqui. Olha o jeito que ficou. Mesmo esquema. O personagem mesmo movimento. Mexendo apenas o cabelo e o fogo. E é o jogo de iluminação. Eu mantive o anterior, né? Só ajustei a perna, ajustei o braço para ele ficar mais vertical. Repara aqui na iluminação que vai aumentando, na perna que está mais atrás. Beleza? Agora eu vou mostrar o nosso personagem caindo. Olha aí o jeito que ficou. Nosso personagem agora está caindo. Mais uma vez, mesmo desenho que eu utilizei. Apenas o cabelo e a tocha mexendo. Aí o jogo de iluminação agora, aqui na camisa, o efeito tem que ser ao contrário. De embaixo é menor e em cima ele aumenta. Olha aqui para vocês verem. Não tem nenhum. Começa aqui embaixo. Depois ele sobe um frame. Depois desaparece. Aí ele fica nesse efeito aqui. E agora ele caindo na vertical. E agora ele... E agora ele caindo na vertical. Beleza? Se esse é o primeiro vídeo que você está abrindo, nos vídeos anteriores eu ensino a como criar a animação, eu ensino a como criar esse fogo. Nesse vídeo aqui eu estou mostrando como eu criei os saltos. E eu acrescentei um novo tom para trabalhar melhor a eliminação do nosso personagem. Beleza? Gostaram desse vídeo? Entendeu tudo? Deixe aí embaixo o seu comentário, o seu feedback. Qualquer dúvida que tiver, pode colocar aí que nós vamos responder. Beleza? Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de fazer a sua inscrição e ativar o sininho. É muito importante que você faça isso para você receber mais vídeos como esse. Se você não faz isso, o YouTube não entende e ele não te manda os vídeos quando a gente te envia para o YouTube. Beleza? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho